Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Claro que está tudo belezinha, e vai ficar muito mais ainda, hein? Eu venho insistindo aqui que ia ficar tudo belezinha, que nós atingiríamos o G8. Depois do G8, vai ficar mais beleza ainda, porque nós vamos em busca do G6. E, quiçá, do G4 ainda. Mas G6 já é bom, porque como vai ter brasileiro na Copa do Brasil, que já está lá em cima, provavelmente, né? Como vai ter, talvez, campeão da Sul-Americana, da Libertadores, que serão brasileiros que também já estão lá em cima. Talvez esse G4 se transforme em um G6, até num G7. Mas vamos comentar não sobre o jogo de ontem em si, né? Porque a gente já comentou do jogo de ontem, está todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Mas a gente tem que abrir o olho para uma coisa. Gabriel Carvalho. Isso. Gabriel Carvalho, recém fez 17 anos agora, esses dias aí atrás. Está com 17 feitos. Tem dado uma qualidade extra ao meio de campo do Inter. Ontem, ele teve a complementação de Alain Patrick e Bruno Tabata. Podemos considerar, assim, que o Inter jogou ontem com três armadores. E um lá na frente, né? Que foi o Alain. Mas o Guri teve mais uma ótima atuação. E essa ótima atuação levou a torcida ao Delirio. Com jogadas de muita técnica, muita dedicação. Bom, mas abrindo hoje o computador, assistindo aos jornais, na TV, Forte Viz, PN, etc. Eu vi hoje muitos comentaristas falando em fenômeno. É, a palavra foi fenômeno. Gente, muita calma nessa aula. O garoto fez 17 anos ontem. Está tendo uma atenção muito especial por parte da comissão técnica. Esse garoto vai dar muitas alegrias ainda à torcida colorada. Tenho certeza disso. Mas calma. Muita calma. Eu até entendo os adjetivos. Porque a torcida está carente de... Carente de jogadores extra-classes. Mas lembrem-se... Perdão. Os mesmos que hoje exaltam, elogiam, são aqueles que amanhã, por um motivo qualquer, criticam. Derrubam. Põem para baixo. E se tratando da torcida colorada, nós sabemos que ela tem uma exigência muito grande. E a paciência é muito curta. O guri é um jovem adolescente, vindo de família humilde, de campinhos lá da Bonja, da Bom Jesus. E numa ascensão incrível do sub-20, a titularidade do índice, a seleção brasileira sub-20. A página de jornais, a exposição na mídia nacional e internacional, já despertando interesses, inclusive, em europeus. Os grandes clubes, grandes clubes, é preciso atenção por parte do íntegro. É preciso blindá-lo do excesso. É preciso acompanhamento permanente, para que não aconteça a soberbo. Para que mantenha os pés no chão e cresça com consciência a madureza de forma sadia. E não perca a essência de um guri da Bonja. E continue se dedicando e fazendo aquilo que sabe, que gosta. Jogar futebol de forma descontraída, mas dedicada. Somente desta forma atingirá o auge, com os pés no chão. A imprensa que exalta é a mesma que derruba. Hoje é promessa. Amanhã pode ser considerada falsa promessa. A família do garoto tem que estar atenta, tem que estar junto, tem que abraçar o garoto, blindá-lo da mídia, lembrar o guri que o futebol te dá e o futebol te tira. A constância acontece com muito foco e muita dedicação, muito trabalho e, principalmente, com muita humildade. Tem tudo para ser um fenômeno, mas ainda não é. É só um baita jogador, muito jovem e com carimbo de promessa. Portanto, minha gente, muito cuidado. E a torcida do Inter, eu peço, mais paciência com os nossos craques. Já queimamos muita promessa da banda. Agora está na hora da gente também, como torcedor, como comentarista, como crítico, se conscientizar. Beleza, pessoal? Era isso que a gente tinha que falar. Sempre um alerta é bom, um conselho é bom. E eu espero que os dirigentes do Inter assumam essa posição de blindar, aconselhar, proteger e dar todo o conforto possível para que o guri explora como um foguete. Um abraço e até o próximo vídeo. Mas vocês não esqueçam de deixar o like, daquela força para o vovô, para a gente alcançar o maior número de espectadores possíveis. E inscreva-se no canal. Vamos dar uma upada, ajuda o canal do Inter a crescer. E ativa o sininho. Beleza? Um abraço. Rumo ao G6. Tchau.